Nossa! Adorei essa ideia de perguntar pra convidada uma música e colocar, porque, gente, dá um clima, já entrei aqui feliz. Ah, pois é! Eu faço isso. Ontem com a Kenia, eu já sabia, né? Porque eu vou nos eventos dela, então, quando eu ouço aquela música Unstoppable, eu falei, é a Kenia, né? Aquela mulher imparável que eu me canso só de ver. Aí eu falei, é, agora a Rejane eu não conheço muito, então vou ter que pegar uma cola, né? Adoro música italiana, gente. Rap, italiana eu ouço. Rap nas italianas eu ouço. Olha, então, acertei, era essa? Domani? É, Domani. Um Domani significa um amanhã, tipo assim. Tem. E Domani, e fala de Instagram na música. Você consegue entender isso tudo, Rejane? Fala, consigo. Mori na Itália, né, Carol? Que delícia! Muito bom! Mori na Itália, bem garota ainda, tipo, naquela fase que a gente ainda aprende, assim, a língua mãe de novo. Muito bom! Olha, esse passado a gente não conhece da Rejane. A Rejane não fala muito das coisinhas dela, pelo menos eu não vejo, né? Porque ela gera tanto conteúdo que eu acho que a linha editorial dela não tem buraquinho pra ela falar da... Não é, Rejane? Sabe que eu tenho ouvido isso com frequência, Carol? Aí você, né, tava ali no comecinho da live, você falou que eu sou reservada. Outro dia uma pessoa também falou, ai, você é tão reservada, você não vai... Vou contar um segredo, então, agora. Vamos comentar assim, né? Tenho o tempo. Eu acho que o que me falta é tempo pra eu me abrir com o povo, entendeu? Porque, por exemplo, hoje, quando eu vi, era 15 pra 6 e eu tinha essa live e eu fiquei assim, ó, entrei numa e saí da outra, entrei num problema, saí do outro, entrei numa e saí do outro. Olha, eu te entendo, eu te entendo. Quem se identifica aqui na live? Por favor, pessoas, quem se identifica? Né? Os seres humanos que não têm tempo. Coloca aí pra mim. E aí, chega final de semana, eu faço aquilo que você falou, eu não vou... Minha vida não é o Instagram, né? Então, eu tenho as coisas, eu tenho a família, eu tenho o marido e tal. Aí, quando eu vejo assim, ai, eu gostaria de falar mais da minha vida pessoal, mas eu não tenho a hora do dia, vamos ver. É, pois é. E eu acho que, eu não sei se você tá sentindo assim, mas eu tô sentindo cada vez mais necessidade de ter um tempo reservado, né? De ficar... Tô tentando aqui instituir o meu Detox Day. Só que eu também não quero que isso seja uma coisa forçada, sem eu estar com vontade. Se eu tiver com vontade, eu quero, né, colocar no final de semana. Se eu não tiver com vontade, não colocar. Mas eu acho que, de forma geral, todos nós empresários, assim, estamos num momento muito louco. A gente trabalhou muito nessa pandemia. Você trabalhou muito? Nossa, eu iria insanamente. Eu trabalhei insanamente. Quase trabalhei. Nós também aqui. Foi uma coisa muito... Nossa, esse ano foi um ano de muita produtividade, assim, com relação ao trabalho. E como a gente ficou em casa mesmo, e a gente... Eu não sei se tu sabe, né, Carol? Mas a Like, agora eu tô na Like, mas a Like fica atrás da minha casa. Eu sei, você já me contou. Eu acho que é o máximo, né? É bem legal, só que é aquela coisa do limite, né? Sim. E aí a gente em casa, todo mundo em home office. Então, assim, meio que tu não tem mais. Aí tu foca mesmo, né? Vamos fazer o trabalho. Quando liberar, a gente sai, né? Isso. Eu tava falando com uma cliente minha, né? Que é, tipo assim, é um lifestyle business o nosso business. Não deixa eu ser. Então, assim, a gente tem que encontrar as medidas todas, porque tanto na mistura, porque a gente não tem jeito, a gente integra com a nossa vida, até pra preservar o estilo de vida, você tá no final da sua casa. Eu arrumei um office aqui, num co-working, que é 10 passos. Tipo assim, se eu der passos largos, são 10. Deve ser um pouquinho mais, mas é literalmente atravessar a rua, não dá nem em 2 minutos, né? Então, tem realmente uma acomodação quando eu vejo... São 10 horas da noite e eu tô lá, né? Até porque aqui já são 10 horas da noite. E, enfim, mas eu tô... Quero explorar... E teu marido trabalha contigo, né? Também. O seu também, né? Também. Faz um ano, um ano e meio que eu venho trabalhar aqui. E o meu filho também. Ah, o seu filho eu já sou fã. Eu já vi... Eu já vi dando de referência aqui pras adolescentes aqui de casa. Porque eu tenho uma de 15 e tô doida pra ela se interessar, sabe? Doida. Mas eu acho que não vai rolar. Porque ela tá querendo fazer medicina. Vamos ver como vai ser. Também é legal, né? Claro, claro. Mas, olha, Rê. Então, primeiro, seja bem-vinda. Gente, pra quem não conhece a Rejane Toigo, ela é a fada sensata, na minha opinião, das redes sociais. É por isso que eu não me exponho tanto, que é pra não tirar essa imagem. É, pois é. Olha, ótimo. Você tá falando de... A gente tem que falar de marca pessoal hoje aqui. Porque a gente tá numa... Tem muito assunto pra falar com você, mas eu vou tentar, né? Me reter ao tema. Mas, assim, eu tô numa semana de lives super light, descontraída, que eu resolvi super em cima da hora, assim. Porque eu queria muito estar com essas pessoas. E quando a gente tá em lançamento, é difícil, né? Porque não dá pra gente trazer todos os convidados que a gente gostaria. E aí eu falei, não, vou fazer uma semaninha, assim, que vai ser boa pra minha audiência e vai ser meio egoísta também, porque aí eu vou ter oportunidade de reativar o relacionamento, relacionamento, conversa. Ontem foi muito gostoso a conversa com a Tânia, tenho certeza que vai ser com você. Amanhã com a Márcia. E na quinta-feira com a Luana, que, aliás, você nos conectou e eu nem a conheço, né? Então, essa vida de internet é muito louca e é muito boa também. É muito boa. A gente se conecta pelas ideias, né? Eu acho mais incrível isso. É. Pelas ideias, pelos valores, né? É. A gente tá vendo, assim, o estilo de vida, o estilo de conteúdo, cada um. Isso é muito legal. Aí, como eu ia estar com você hoje, né? Eu falei, eu vou botar uma coisa meio pijama, assim, né? Eu falei assim, eu já tô meio pijama aqui, com uma calça toda de pijama, porque eu falei que eu ia ser forte. Charmosíssimo esse pijama. Já vi Rejane fazendo live de pijama. Já, já. Olha, quem ganhou uma roupinha de inverno hoje? Ai, meu Deus. É o meu filho. I love my son. E hoje tá começando a ficar friozinho e ele ganhou a roupinha e o meu marido pediu pra eu exibir ele na live, que é a paixão da vida deles. Aí ele falou, ai, mostra o Toddinho de roupinha. Então, pronto. Todd, já deu. Vai que daqui a pouco você começa a live. É, o Todd. Eu vi no teu stories, que o nome dele pode. Aí eu falo que hoje eu tô meio de pijama, porque eu já tô meio, assim, pronta pra, depois, pra cama. Se eu for com a camiseta, eu vou com a camiseta também. Durma no sofá, porque já tá tarde. E amanhã eu vou estar com a Márcia, que é consultora de estilo, que também deu um bônus lá no curso. Aí amanhã eu vou trazer vários lenços, porque eu quero que ela me ensine a botar aqueles troços que ela bota na cabeça, ela bota lenço aqui, ela bota... Amanhã é live egoísta essa semana. É só live egoísta. Então, eu quero aprender... Hoje eu quero aprender com vocês. Ó, a Luana Franco tá aqui. e já levantou essa mãozinha ali, ó. Ah, oi, Luana. Então, assim, é só egoísta. Porque, assim, hoje eu quero aprender sobre neuromarketing. Porque eu tenho certeza que a gente pode fazer muito melhor, né, nossa presença digital se a gente entender de neuromarketing. Que a gente quer impactar o cérebro, a gente quer servir as pessoas. E pra isso a gente precisa captar a atenção das pessoas. Amanhã, porque eu tenho interesse com a Márcia e com a Luana também, porque eu tô zero no YouTube. Não deu tempo, tive que descartar. Então, foi tudo interesse. Aí, quem sabe, eu beneficio a audiência também. Tá, gente? Eu nunca fiz isso por interesse. É a primeira vez que eu fiz por interesse. Mas é ótimo, porque no teu interesse veio o interesse da galera toda, né? Pois é. Tomara que eu acerte. Tomara. E até porque, assim, eu sou aluna da região de um curso que eu ainda não fiz, né? Sem vergonha na cara. Então, vamos aproveitar pra ver se ela me dá uns gatilhos. Hoje que ela odeia essa palavra gatilho. Mas se ela conseguir me dar uns gatilhos, eu vou... Esse final de semana, eu vou fazer. Querida, me conta aí qual é a última palavra do neuromarketing? Porque diz que tem muita atualização nesse troço. Tem. Na verdade... Por favor, faz o que você faz. Que eu já enrolei aqui demais. Então, gente, sou a Regina Itaívo. Eu sou a head de tudo aqui na Like Marketing, que é uma agência que trabalha com marketing de conteúdo. Então, é assim que a gente se define. Nós trabalhamos com estratégias de conteúdo gratuito e estratégias de conteúdo pago. O que é isso? A gente produz curso online. Que, na minha visão, é uma estratégia de conteúdo, né? Porque você está vendendo um conteúdo. Então, a gente tem que ter uma estratégia tanto para vender, quanto para captar audiência e uma estratégia do seu produto também. Então, é basicamente isso que a gente faz. E onde é que entra o neuromarketing aqui? Neuromarketing é aquilo que eu me dedico a estudar mais ou menos cinco anos, tá? Nesse período, eu já vi mudar muita coisa. Eu já vi muita coisa evoluir. Por quê? Porque é uma ciência nova. Então, o neuromarketing, na verdade, é a aplicação do conhecimento da neurociência no marketing. Então, a neurociência, ela é também uma ciência nova que surgiu com o advento da tecnologia. A partir do momento que a gente pôde ver dentro o cérebro em funcionamento, isso trouxe à luz muitos conhecimentos. Muitas coisas que a gente achava que era de um jeito sobre o comportamento humano, a gente começou a entender que o cérebro funciona de outro jeito. O que está acontecendo ali no cérebro não é exatamente aquilo que a gente pensava, né? Antes eram só os psicólogos ali, né? Há anos ajudando o marketing, aí veio as tomografias computadorizadas. Exatamente. Foi eu aqui. E todas essas tecnologias que permitem ver o cérebro em funcionamento. Então, por exemplo, a gente pode ver uma pessoa assistindo televisão e assistindo um comercial, assistindo uma novela, assistindo um filme, e ver o que está acontecendo dentro do cérebro dela. E onde é que isso interessa no marketing para nós? Que a gente consegue entender como que o consumidor, ou como que o nosso cliente, ele toma a sua decisão de compra. Por que ele decide por uma marca pessoal ou não? Por que ele decide por um produto ou por outro? Por que, qual é o momento que ele está mais propenso a fazer uma compra, a fazer uma escolha, né? Então, isso é o que a neurociência trouxe para o marketing. Uma real função do funcionamento do cérebro para a gente entender o processo decisório. Isso já, há uns 10 anos que isso já vem falado, mas muita coisa muda toda hora. Por quê? Porque essas tecnologias que permitem ver o cérebro em funcionamento, ou os estudos que colocam o ser humano em teste, ou coisas estão sendo desvendadas a todo momento, é por isso que a gente precisa se atualizar, né? Porque a tecnologia corre e a gente é atrás dela. Então, basicamente, o que tem de novo, assim? O que a gente pode trazer de novo? Que eu acho que é importante a pessoa sair dessa live e saber a respeito do funcionamento do cérebro. Ah, precisa como eu, que sou bem maluca, que vem lá da área da saúde, que eu fiz odonto, que eu sei neurotransmissores, que eu adoro as estruturas cerebrais, que eu tenho o cérebro ali aberto, que eu desejo. Não, isso aí é porque eu adoro. Mas o que a gente que trabalha com marketing, o que a gente que está se desenvolvendo, a nossa marca pessoal, precisa saber desse conhecimento novo de neurociência para aplicar? Precisa entender que a maioria das nossas decisões, das decisões do ser humano, ela tem origem abaixo do nosso linear de consciência. Então, o que significa isso? Que a gente decide o que fazer por coisas que a gente não sabe porque estamos decidindo. e que existem muitos elementos no ambiente que os nossos sentidos estão captando o tempo todo e que a gente não tem consciência dessa captação, mas que vão interferir nas nossas decisões. E eu vou dar um belo exemplo, bem fácil de entender. Tem um estudo que foi feito numa loja de vinhos, um estudo muito simples, tá? E esse estudo, ele fez o seguinte, ele colocou num dia a musiquinha francesa tocar na loja. Então, o dia inteiro a musiquinha francesa, né? Que nem a Carol fez comigo, ela colocou uma música que eu gosto que eu já me senti em casa. Rapopo, né? Isso, Rapopo. E aí, exatamente. No outro dia, essa loja de vinhos colocou música italiana, né? A pessoa entrava na loja e estava tocando toda uma sequência de músicas italianas. E no outro dia, uma sequência de vinhos, uma sequência de vinhos, uma sequência de música alemã. E pra surpresa, né? De quem estava pesquisando ou não, a gente teve mais venda de vinhos italianos, mais vendas de vinhos franceses e mais vendas de vinhos alemães no dia que tocava a musiquinha. Sabe o clima, entendeu? É a questão do clima. O clima, aquela atmosfera que na verdade o nosso sentido capta, mas a gente não traz a consciência, ele interfere, sim, nas decisões. Interfere nas nossas, assim como nas decisões do cliente. Então, a gente que trabalha com marketing, a gente pode pensar nesses aspectos que são aspectos intangíveis e não lógicos, gente. Porque outro dia, cara, olha que engraçado. Eu li, assim, uma pessoa que fala de copy, né? E a pessoa escreveu assim. Ai, copy é uma sequência de argumentos lógicos e que vai levar a pessoa a decidir sobre alguma coisa. Não vou dizer quem foi, mas só vou dizer que eu discordo absolutamente. Porque a copy pode ser uma sequência de argumentos, não vou negar, mas é uma sequência de argumentos que levam a pessoa a perceber ou a imaginar ou se colocar no lugar. Isso não é lógico. Isso é absolutamente abaixo do limiar de consciência que a gente tem. Então, essa é a parte muito importante. E aí, quando a gente fala de marca pessoal, como é que a gente aplica isso? Gente, desculpa para quem fala que só a informação importa. Porque não é verdade. Importa o óculos, importa o cenário, importa o áudio, importa a música, importa o site, importa uma série de coisas. Cada detalhe que você tem acerca da sua marca pessoal está comunicando, assim como a sua informação, aquilo que você sabe. Então, a forma como você se porta, o seu corpo fala antes até da sua boca. As mãos. As mãos, exatamente, o cabelo, a voz. Eu vou contar para vocês que eu fui na fonoaudióloga para começar a gravar vídeos para o YouTube porque eu não podia ouvir a minha voz e porque, de vez em quando, é da dor, mas esganiçadas, mas eu fiz um trabalho para eu conseguir controlar a minha voz. eu aprendi que voz tem controle. Então, né? Agora eu estou entendendo por que que você fala com todas as pausas. Que legal! E a gente tem que buscar, né? Tem. Lávidar essas questões. E, assim, querer melhorar não é querer deixar de ser a gente mesmo. Porque tem gente que está bem com aquela patrulha, assim, ah, não, basta sair falando, você é espontânea. E eu também discordo disso porque eu acho que não pode jamais se afastar da sua essência, porém, você tem que lapidar porque, assim, é a mesma coisa que produtos que têm marca, eles têm mais atratividade e podem cobrar mais. E profissionais na rede social, nós somos produtos. Imagina se você não trabalhasse a sua marca pessoal para alavancar a sua agência. Ficar lá como muitas delas, né? Que fazem o Instagram da agência. Eu tenho o Instagram da agência e eu cometi esse erro, Carol. Eu comecei o meu bem depois, né? Porque eu tenho essa característica que eu não queria aparecer. Eu já pensei isso antes, né? Eu não queria aparecer, eu queria ficar nos bastidores, eu criticava quem se mostrava muito. Eu tinha até, eu contava, vou confessar, eu tinha até preconceito com quem falava assim, ah, eu sou palestrante. Eu falava, palestrante, sabe? Eu tinha, assim, essa, 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 é um preconceito mesmo, uma coisa que eu não quero fazer, então eu vou lá e critico quem faço. Mas depois que eu comecei a trabalhar a minha marca pessoal, a minha assinatura, os negócios decolaram, inclusive, da agência. É, e você sabe que eu dois, você como exemplo, em alguns, algumas aulas do curso, eu não sei se foi uma aula que foi a aula que eu falo de imagem que eu falo. Olha só, como ela escolheu um elemento aqui que é repetido, eu falo muito de repetição, um esforço positivo, reforço positivo, porque se você não, não usar o tal do reforço positivo, não marca, não vira marca, né? É igual, é igual caneta, marca, texta, né? Existe pra dar destaque, então você tem que destacar o que você quer que se destaque, lógico. Exatamente. E aí, você trabalha bem toda a coleção de óculos, né? E os elementos visuais dos vídeos, uma época você estava com uma coruja branca na mão, e são essas âncoras visuais, enfim, tudo faz parte do seu branding, cada pessoa é uma pessoa, né? Por que que a gente trabalha a roupa? Por que que a gente trabalha uma caneca, né? As cores, que as cores têm muito simbolismo, têm tudo a ver com a música. Então, é um conjunto, porque dá pra dizer que é só isso? Não. Tem gente que ainda tá muito com a confusão de que, ah, eu tô cuidando do meu branding, eu tô fazendo uma logomarca e uma identidade visual. E não é só isso, né? Ontem a gente falava com a Kenya do comportamento. Então, o estilo comportamental diz muito sobre a sua marca. Aí você empilha isso com as questões de imagem e estilo. Empilha isso com a comunicação no vídeo, né? A forma que o Vitor Ali fala muito, né? Que é os elementos do audiovisual, a voz, o corpo, a fala, a performance. Então, é um trabalho bem completo, bem global, e que tem, na minha opinião, assim, além do efeito financeiro, que é brutal, assim, brutal como falam aqui em Portugal, eu já tô, assim, né? Falando, é brutal. Ah, ficou legal! Ficou bem legal mesmo. O quê? Não gostei desse termo. Pois é, é, mas tem uma lembrança aqui, ó, que os enfeites poluem na tela pequena, quando a tela é pequena, enfim, tem todos esses cuidados, né? Que tem pessoas que são mais especialistas com isso, mas também eu acho que a gente não tem que viver uma paranoia, né? Não tem que ser, porque se a gente for natural, também funciona, a gente vê quantas coisas cruas, ninguém tá aqui dizendo que, ah, você só pode entrar e fazer uma live se tiver perfeito. Eu já fiz vídeos que os melhores de todos foram de cara totalmente lavada, fiz um esses dias que provocou muito engajamento, mas a consciência e você assumir as rédeas disso faz até com que você tenha segurança, na minha opinião, pra sair do script. Porque você tá na gestão e você flexibiliza, né? Mas você tem, não é uma coisa 100% aleatória, não pode ser, porque senão não existiria essa disciplina aí dando tanto resultado pras pessoas. Mas só pra completar, que eu queria trazer um ponto pra galera aqui pra voltar pra você, além do resultado financeiro, tem um efeito colateral que eu tô vendo acontecer que é essencial no dia de hoje, que é o autoconhecimento. A gente tem muitas ferramentas de autoconhecimento disponíveis no mercado, ninguém discute que ele tá em alta e que todo mundo quer de alguma forma, que todo mundo se encanta, eu falo que é uma cachaça, você começa, não para mais. Mas eu tô descobrindo através desse curso e das pessoas que eu tô acompanhando, um efeito colateral. Muito bacana de autoconhecimento, né? Você fala pra pessoa que tá vendendo marketing, quando a pessoa sai de lá, eu falo, meu Deus, transformada, né? Eu acho que todo exercício de produção de conteúdo, Carol, é um exercício de autoconhecimento. E eu ainda digo que fazer vídeo... E hoje, claro, eu comecei lá no YouTube, né? O YouTube é o lugar onde eu comecei a produzir vídeos. Naquele tempo, não tinha stories ainda, a gente não tinha de TV. Então, assim, aqui no Instagram... Eu acho que o Instagram nem tinha vídeo naquela época. Então, mas hoje a gente tem mais oportunidade de produzir vídeo. E eu costumo dizer que vídeos a gente começa a produzir pra gente mandar a nossa mensagem pra mais pessoas, pra gente ficar mais conectivo, pra gente fazer... Mas, na verdade mesmo, o grande benefício é o autoconhecimento. Porque você se vê, e aí você se analisa, e aí você se escuta, e aí você tem a oportunidade de se mapear melhor pra ver onde é que você quer melhorar. Esse é o ponto. Então, quando eu digo assim, eu fui na fonoaudióloga, não é porque... Acho que todas as pessoas têm que ir, é porque eu tinha um grau de exigência com a minha voz. Só que eu aprendi a respirar. Aí eu aprendi que eu posso controlar a minha voz. Aí eu aprendi que eu não preciso... Que eu consigo subir num palco e não ficar ofegante. e tudo isso eu aprendi. E essas ferramentas que eu fui buscar só pra poder me comunicar melhor, na verdade, elas são fundamentais no meu autoconhecimento e no domínio das minhas habilidades. Então, isso é que é legal. Isso é que é a coisa mais incrível da gente trabalhar. E eu também tenho essa percepção, porque eu tenho alunos lá no Criador de Conteúdo, que eles também... Elas também... São eles, né? São meninas e meninas, começam a produzir às vezes o próprio conteúdo. Então, eu tenho médico, eu tenho advogado. E como isso dá uma explosão de desenvolvimento que não é só profissional. Na verdade, é um reflexo, né? Esse desenvolvimento profissional, ele é um reflexo do desenvolvimento pessoal que essas ações nos proporcionam. Sim, autodesenvolvimento. Ele vem primeiro, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos pegar... Aqui, alguém, as fonodiólogas vão todas te seguir hoje. Alguém falando viva a fonodióloga. Merecidíssimo, gente. Merecidíssimo, porque eu também preciso fazer. Quero fazer. E vamos pegar aqui alguma pergunta da audiência. Alguém tem aí alguma pergunta? Porque eu vejo assim, posso adiantar aqui, qualquer coisa, a gente... Assim que sair uma pergunta, a gente para. mais engajamento. As pessoas sofrem muito a dor da falta de responsividade da audiência, né? E eu costumo definir engajamento, assim, quando vem falar engajamento é ninguém responde a minha caixinha de perguntas do story. É uma queixa top 5. Eu não sei se é para você, né? Para mim, aqui é. Ou não tem comentário. E o engajamento é o quê? É provocar reação. Mas uma reação, eu gosto de dizer que é conversa. E como que você vai conversar e despertar o interesse da pessoa na conversa, né? Se você chegar falando, pensando só em você, né? E não no que ela está passando. Ok, isso é básico. A gente tem que saber os interesses da pessoa. Mas tem alguma outra dica que você possa dar, Rejane, mais específica do neuromarketing para essa questão de engajamento? Tem uma coisa que eu vejo muito, Carol, até compartilhei o post de um aluno e a gente fala isso dentro do curso. Até tem uma aula que eu dou de redação, de legenda, tá? Vou falar especificamente de posts, mas eu acho que isso se reflete também nas outras formas, nos outros canais, né? No Stories, no IGTV. As pessoas têm a tendência, porque ficou muito popular, a história do call to action, que a gente tem que fazer a chamada para ação. Só que a chamada para ação pode ser uma coisa que inibe a pessoa de fazer uma ação. E é isso que a gente tem que cuidar. E eu vejo muita gente, até o meu aluno chamou de mendigo de Instagram, que é aquela pessoa que está sempre pedindo, que está sempre fazendo coisas que as pessoas percebem que é para engajar. Então, o que acontece, né? Vamos falar dos gatilhos, não é que eu não gosto do nome gatilho mental. É que gatilho mental para a neurociência não é o nome científico, né? E aí muita gente fala que isso é neuromarketing e não é. Mas ok, existem ações que levam a pessoa a sentir, que levam a pessoa a pensar e que levam a pessoa a agir, mas às vezes não é pedir. Até eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu digo assim, ó, pedir é a pior forma de não ter. Porque, né, o que a gente tem que fazer quando a gente quer uma resposta da pessoa? A gente tem que se abrir. Se eu chegar aqui e falar assim para a tia, olha, ai Carol, meu filho adolescente, olha, ele está terrível. Agora já saiu, combinou comigo e não fez alguma coisa. O que que vem na tua mente? Qual é que é o primeiro impulso? Mas menina, a minha também. A minha também. É gerar identificação na pessoa. Exatamente, gerar identificação, ou seja, você está se abrindo e a pessoa vem contigo se manifestando. Esse é o ponto. E aí eu vejo muita gente na pedição, porque o call to action, claro, a gente quer um call to action, às vezes eu tenho que pedir. Mas é que é tanto assim, ai, dê dois cliques aqui para ver a mágica acontecer, cite aqui um perfil que você adora, conte aqui um livro que você faz e às vezes a pessoa faz isso dia sim, dia também. E aí tem uma hora que a audiência não responde mais. Se a audiência é pequena, então ela para de responder muito antes do que a gente imagina, né? Se a audiência é grande, tem gente que vai ver um dia, tem gente que vai ver outro dia. Então esse é o ponto. Agora, o carrocel, está todo mundo botando no final. Gostou desse post? As pessoas já não lêem isso. É, já virou a paisagem. Já virou a paisagem, exatamente. E você sabe que eu falei para o meu marido outro dia. E eu nunca fiz um carrocel com isso. Vamos fazer o primeiro? Eu falei, acho que eu estou tardia nesse carrocel que tenha. Aí eu falei, vou fazer um para testar e para ver, mas eu nunca tinha feito, né? E aí realmente tem umas modinhas que pegam e vira. Quando vira a paisagem é mais difícil a gente conseguir o objetivo, né? Que a gente quer. Mas olha, eu concordo totalmente com você e acho que a forma de fazer é o que dá o molho especial. Isso. Porque mendigar não dá, não pode dar resultado. Agora, lembrar a pessoa, sim, eu já vi isso dar resultado. Por quê? Porque a gente vê na prática que dá resultado fazer o call to action e você pode fazer isso de um jeito bacana. Eu comecei a assistir algumas lives onde essa questão do clicar no aviãozinho virou uma mendigância, né? Tipo, virou uma coisa muito difícil. Tipo, meu Deus, eu só libero um bônus se fizer isso. Eu só sorteio o livro se chegar a mil pessoas. Eu só não sei. Aí eu falei, bom, é muito melhor ser honesto que nem eu fiz aqui. Eu quero prestigiar a minha convidada. Vamos tocar aqui no aviãozinho para não passar vergonha. Então, eu acho que a narrativa, né? Você botar o jeito de fazer o seu borogodó, como eu gosto de falar. Adorei marketing com borogodó. Ah, é, né? Você me fala o que é borogodó na sua interpretação. Resolvi não ficar muito óbvia, não. Porque eu só quero gente agora que queira borogodó. É a sua que eu quero. Na minha audiência. Adorei! É, pois é. Resolvi dar uma diferenciada pelo volume de cópia que está de tudo que eu escrevo na vida, do mesmo jeito, com o mesmo coração, com o mesmo emoji. Aí eu falei, não, já que eu não posso evitar, então pelo menos vai me obrigar a mudar e inovar de vez em quando. Que, aliás, esse é um ótimo assunto, Rejane, para a gente falar de cópia. Meu Deus, é tanta coisa que eu quero falar com você, mas eu vou ser correta e vou pegar. Você é a rainha do antiplágio também, na minha cabeça. Já está ficando na sua marca pessoal, Rejane. Isso aí já está colando. É, isso aí é uma coisa vocação mesmo, tá? Até teve alguém que me acusou e disse assim, ah, porque você está usando isso aí de estratégia, né? Sempre tem aquelas pessoas que vêm dizer, né? Uma coisinha ou outra. Um dia eu vou juntar todos os meus prints e vou postar assim para as pessoas verem. Porque, aí, ah, você está usando isso de estratégia. vocês querem usar uma coisa de estratégia? Não use o plágio, porque não funciona. Agora, se a Carol está me dizendo que virou marca pessoal, mas é que é uma coisa e para mim eu fico inconformada. E aí, então, eu, né, vem aquela energia lá do fundo da minha alma porque eu fico inconformada. E eu fico inconformada por duas razões. Não é porque eu estou preocupada com a pessoa plagiada, certo? A pessoa plagiada, ela, ok. Outro dia uma pessoa me plagiou, aí ela foi estúpida comigo e tal e eu, né, eu postei ela. Mas aqui a gente tem plágio quase todo dia. Se não é da gente, é de um cliente da gente. O que eu fico chateada e o que me incomoda, o que me levou a tomar essas dores e chamar, fazer um manual de plágio, fazer um monte de coisa, criar o grupo lá, é porque é o seguinte, Carol, isso faz mal para o nosso mercado. E isso faz mal para a pessoa que está plagiando. Ou seja, se você confiar principalmente a bio da Carol escrever lá marketing digital com borogodó, vai ficar na cara que você fez igual. A internet não é tão gigante assim e aí uma pessoa que entra lá no seu perfil e diz assim, ai, que pífio, entende? Então, assim, claro que existem coisas semelhantes, que existem coisas, né, que às vezes a gente pode ter a mesma ideia, mas fica claro isso, né? Agora, o plágio, ele é ainda diferente de cópia. Ele é uma coisa que é um crime, porque você está fazendo milhões de pessoas acreditar que aquela ideia foi sua, então você está usando um recurso que não é seu para enganar pessoas e isso faz muito mal para o nosso mercado. Por isso que eu não me conformo. Sim, e assim, eu, olhando pelo lado do branding pessoal, que é um assunto que agora eu toco aqui nos meus produtos e estudo muito, logicamente, e tenho a minha própria experiência empírica. Eu fiz essa metodologia muito empírica mesmo e eu vejo que sempre sai pela culatra para a imagem da pessoa, que é o que você falou, né? Credibilidade, porque não tem como você garantir que uma pessoa, duas, três, que tem o mesmo interesse, então, tipo, se gosta de mídias sociais, provavelmente está seguindo eu, a Rejane e mais várias pessoas aí do mercado. Então, pensa assim, é meio básico que a pessoa está seguindo outros perfis do mesmo interesse. Então, ela vai, uma hora, alguém vai olhar, né? E, enfim, a gente também não está aqui apegado com ah, porque botou na bio não é de uma pessoa só, eu também acho que não, assim, só que a pessoa tem que perceber se é uma coisa que é de domínio público e é senso comum ou se é uma coisa muito proprietária, né? Você também tem que ter esse discernimento de perceber isso, né? quem usa muito esse termo, quem usa todo dia, daí vai uma dica, né? Por que que eu falo que o que cola na marca é só aquilo que a gente repete? Porque se você fala uma vez e não fala outra, então, se eu não falasse vergonha e não paga conta há quatro anos, as pessoas não associariam a mim, inclusive o domínio é meu, tá, gente? E hoje tem um monte de gente que faz, como é que fala, aqueles filtros do Instagram? Aham, já vi, já vi, já vi. E votam, e assim, tem seguidora minha que me manda link incomodada da pessoa, porque às vezes a pessoa repete a frase, o jeito de falar a frase, o trejeito, a história que você falou antes da frase, então assim, isso realmente é só enaltece, divulga o nosso trabalho, mas pra pessoa não é legal. Não é legal. É muito, é muito importante você ter tocado nesse assunto. Vamos pegar aqui, já falamos um pouquinho do plágio, da cópia, que é legal pra alertar pra marca pessoal, vou pegar aqui umas perguntinhas, né, de engajamento, tem uma interessante aqui que ela fala assim, você acha que as pessoas estão ficando imunes a gatilhos mentais, já que tocou no assunto polêmico dos gatilhos mentais, então, o que que você acha disso? Tem uma ciência que eu gosto muito, que também é nova, que veio junto, mais ou menos junto com a neurociência, com as redes sociais, que é a engenharia memética, memética, né, o que que é a memética? Meme, todo mundo sabe o que que é o meme, teoricamente, que é aquela piadinha de internet, só que meme, na verdade, é uma teoria criada por, não foi criada, mas ela foi difundida por Richard Dawkins a partir do livro dele O Gênio Egoísta, e o que que ele diz? Que o meme, ele é análogo ao gene, o gene é a nossa unidade replicadora biológica, e o meme é a nossa unidade replicadora cultural, então, quando a gente emite uma ideia, e aquela ideia pega nas pessoas, por exemplo, uma musiquinha, uma dancinha, uma piadinha, qualquer coisa que as pessoas, elas conhecem, aderem, e sentem vontade de compartilhar, isso a gente pode chamar de meme, e nas redes sociais a gente tem o maior estudo de meme da humanidade, por que que as pessoas aderem a uma ideia e outras não? E a gente pode dizer que a venda, na verdade, ela é, ou a influência, melhor que a venda, ela é, ela é incutir um meme na pessoa, porque quando eu mostro, ah, eu uso esse fone aqui, e as pessoas confiam em mim, elas vão parar de usar o fone que elas estão usando, e elas vão usar o meu fone, eu mudei o comportamento delas, através da inserção de uma ideia, que é o meme, e isso pode ser passado adiante. Então, existe uma nova ciência que estuda a replicação de ideias, por que que as ideias são aderidas e por que que elas são replicadas, tá? E aí, quando a gente sabe desse funcionamento do meme, o que que você perguntou mesmo, que eu dei uma volta aqui, já... Ela perguntou sobre os gatilhos mentais, as pessoas estarem imunes às gatilhos mentais. Ah, é. Exatamente. Essa palavra imune que me levou. A imunidade, o que que é? Sabe quando a gente quis, a gente aderiu ao meme, depois a gente não pode mais ver? Isso é imunização. E é um termo, inclusive, usado lá do meme, porque o meme, ele é tido como um vírus mental. Então, quando a gente se imunizou uma ideia, ela não cola mais. Quer ver um exemplo? Você usou sandália gladiadora? Aquela que vinha até aqui em cima? Essa não me pegou. Não, não. Não pegou. Mas muita gente usou, né? É porque eu tinha preguiça de abotoar, né? Porque eu não gostava. Ah, é. Tinha uma com zíper. Mas, sei lá, diz uma coisa que foi muito moda e eu lembro sempre da sandália gladiadora porque ela ficou indisponível. Passa um tempo, a gente não pode mais ver. Isso é imunização. Exatamente. Todo produto que tem um ciclo de vida, de venda, ele vai passar pela parte da infecção, que é quando as pessoas contaminam, disseminam aquele produto. E ela vai... Não está passando por isso, né? Né? É. Igual o vírus. Exatamente. E a gente vai ter um pico da infecção e depois a gente vai cair. E essa curva, igual a curva do coronavírus, a gente pode projetar como é que ela vai ser. Em geral, quando um meme pega muito, ele cai muito rápido também. Ou seja, ele vai lá em cima e ele cai lá embaixo. Então, as pessoas ficam imunizadas a tudo. A gente fica imunizado à ideia porque é aquela ideia que está amunjada. Aí, a gente não quer mais. Igual a moda, igual a música. Aí, a música tem o meme que fica... A gente não pode mais ouvir, mas daqui a pouco tem o revival, né? E aí, você tem o meme. E você tem os metamemes também. O que é um metameme? É um meme que cola no outro. Sim. Isso. Esse estudo de meme é raciço. É repercutir o meme, igual os youtubers fazem, né? Então, vamos repercutir aqui e pegar uma onda de engajamento que as pessoas estão tendo com o tema. Isso aí. Isso aí. Exatamente. É um meme que cola no outro. Então, tem uma ideia que está todo mundo salpicando. Eu vou lá e colo, surfo aquela onda. Ou seja, eu entro na onda do meme para eu memetizar alguma coisa também. Isso aí acontece demais. Então, é um estudo muito interessante. E é um estudo do nosso próprio comportamento, que é o nosso comportamento social. Eu até publiquei há uns dias atrás sobre um livro que fala da neurociência social. É um livro que eu estou lendo que tem um capítulo sobre neurociência social, que estuda a conexão que a gente tem de um cérebro para o outro e como que as coisas fluem de uma mente para a outra. Por que, Carol? Que eu estou aqui e às vezes tem uma outra pessoa em um outro lugar do mundo e a gente adere à mesma ideia. Entendeu? Quais são os fatores da evolução humana que levam? Qual é a forma de conexão que a gente não vê, mas ela existe, né? E agora com os canais digitais isso está muito mais evidente. Legal. E isso a neurociência social está explicando. Esse efeito contágio que depende de país, de lugar, de cultura e tudo. Exatamente. Exatamente. Certamente a rede social é um agente fortíssimo. Mas falando de meme, eu adoro meme. E tem gente até que fala assim, ah, eu não posto meme no meu Instagram para não enfeiar. para não Instagram e eu posto. Porque eu adoro. Eu às vezes eu fico rindo sozinha aqui. Eu falo, pô, mas sacanagem eu ficar rindo sozinha. Deixa eu rir com alguém. Eu tenho a sensação de que a plateia vai gostar. Inclusive tem um estudo de neurociência sobre isso, que a gente rir em grupo 40 vezes mais do que a gente rir sozinho. E aí, quando a gente posta um meme nas redes sociais, subentende-se que você está projetando internamente na sua mente a risada das outras pessoas. Igual você falou aqui. Está vendo? Eu falo, ela explica. Eu falo, eu aqui totalmente cobaia, né? Porque a gente produz conteúdo, mas gente, a gente é impactado por conteúdo o dia inteiro. Então a gente, muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás, né? Que tem gente que fala assim, ah, eu não consigo produzir engajamento. Ah, eu não consigo produzir conteúdo que engaja. Ah, eu não sei, não conheço a minha persona. E às vezes é só a gente dar um passo atrás e se perguntar no lugar de consumidor, assim, eu compartilharia esse post? Eu comentaria esse post? Esse post provocou alguma daquelas emoções universais em mim? Por que que eu estou exigindo engajamento? Por que que eu estou, não estou compreendendo? Porque tem pessoas que falam pra mim, assim, ah, eu não estou compreendendo porque eu faço um conteúdo excelente e eu não tenho engajamento. Acho que eu vou desistir desse troço, né? E a gente tem muito que se colocar às vezes no lugar de consumidora, de consumidora de conteúdo também, né? Você tá assim é porque alguma coisa você tem pra falar. É, eu vou falar, eu vou contar, vou abrir o segredo meu pra vocês também, gente. Gente, olha só, eu acho que uma coisa importante, eu sei que a gente se preocupa com o engajamento, que a gente quer, o engajamento é o preditivo de que as coisas estão indo bem, de que a gente vai ter gente pra comprar o nosso produto. Mas, se a gente também focar só no engajamento, aí isso é um erro. É, isso é um erro. Porque o que que acontece? Depende do tipo de negócio, depende do que que eu vou fazer. E claro, a Carol, como trabalha com marca pessoal, eu acho que fica mais delicada ainda porque são pessoas, né? E aí a pessoa, de uma certa forma, se ela tem engajamento, ela tem o chancelamento dela como pessoa. E aí que eu acho que mora um pouquinho do perigo. Porque mesmo a gente sendo pessoas, eu não sei vocês, mas eu tenho um interesse comercial aqui com esse Instagram. Outro dia até o meu filho falou assim, mãe, se tu tivesse 50 milhões de reais, tu ia postar no Instagram? Aí eu falei assim, meu filho, se eu tivesse 50 milhões de reais, eu acho que eu não teria Instagram. Ah, sabe? Sabe? Porque assim... Dá pra ajudar de várias peneiras. É? Né? Exatamente. Exatamente. Então assim, qual o objetivo aqui? É óbvio que eu tenho objetivos comerciais. É. Ah, eu me desenvolvo como pessoa, isso me enriquece. Sim, lindo, tá tudo lindo. Eu adoro as pessoas que eu atraí, eu amo, assim, às vezes realmente eu vou pra rede social e aquilo anima o meu dia, eu vou ler uma mensagem. Legal, entendeu? Mas gente, a gente tem um objetivo. Então assim, qual é o meu objetivo? O que que eu estou fazendo aqui? Ah, eu tenho uma loja e eu quero vender. Como é que estão as tuas vendas? Não, tá legal, tá legal, a gente passou esse período da pandemia e agora o negócio tá muito legal. Então assim, quem precisa de engajamento se o negócio tá vendendo, né? A gente precisa, esse é o ponto. E eu até vou contar uma coisa pra vocês, gente. Eu não sou a pessoa muito liveira minhas lives, não sou assim que nem a da Carol que tem 500 pessoas assistindo, que eu faço tanto de vez em quando que eu acho que o algoritmo até já entendeu. Às vezes eu vou de convidado e eu tenho mais audiência que no meu perfil. Claro, porque não faço sempre, a Carol tá bem, muito mais... Eu não faço muito, não. Não? Ai, eu vejo. Deixa eu ver. Não, é porque você me viu na semana de lançamento, sabia? Ah, pode ser. Pode ser. Porque eu não fiz na pandemia, não fiz, não fiz quase. Por causa do meu horário também que atrapalhou, né? E aí... Eu faço umas por semana no máximo. Olha só que engraçado, esse final de semana a gente transmitiu as minhas, eu também fiz lançamento semana passada, ainda tá o carrinho aberto e eu retransmiti as aulas que eram lá no YouTube e aqui no Instagram os negócios, os crianças inventaram uma coisa ali que bota o vídeo do YouTube aqui no Instagram. Eu falei, ó, fazer live sem eu precisar fazer live, é o céu, né? É um API do Instagram, né? É uma API que agora tem pra... E eu fiquei com medo de usar esse troço porque eu falei, tudo que é externo no Instagram que não é autorizado, eu tenho medo dos caras mexerem na minha conta depois. Não sei se é. Também não sei se é. Estamos usando. Mas é um aplicativo externo e é bom pra caramba, ficou lindo o teu negócio. Tem que usar dois aplicativos aqui, mas eu nem sei direito, até falei pro... Ah, faço um tutorial aí pra eu fazer um vídeo no YouTube, mas ficou bem legal e assim, a gente já tinha feito com outro lançamento e a gente fez o meu. Gente, o resultado foi muito legal, entendeu? O resultado assim foi... Então, assim, o que que acontece? Ah, mas eu tinha 100 pessoas ali assistindo, teve um que a gente passou, era 11 horas da noite, tinha 20 pessoas ali assistindo. Mas, gente, 20 pessoas, se a gente fizer uma venda num produto de 5 mil reais, é o que tá valendo. Então, o que eu quero chamar atenção aqui é o seguinte, gente, engajamento é legal, mas não paga a conta que não paga a conta. Não paga a conta. Oh, meu Deus. É isso mesmo, Regiane. Eu tenho... Olha, eu sou tão... Essa semana eu fui almoçar aqui, eu vi uma placa assim no restaurante desavergonhada. Aí eu falei, esse restaurante tá me chamando, vamos entrar? Aí eu entrei com meu marido por causa da placa, porque eu tenho essa brincadeira, né? Aí eu... Você tá falando isso? Eu lembrei que eu fui pra um gramado aqui, levei um cavalete desses que tem aqui de fazer quadro, quadro de escrever. E aí eu fiz uma foto com um cavalete num gramado e meu marido aplicou assim, engajamento, você não paga a conta. Tá aqui no meu feed, pode olhar. que é pra falar disso também, porque é bom, porque ele é preditivo. Eu acho que você falou uma palavra legal e ele é um sinal de que você está servindo, porque se não tem reação, a gente fica um pouco em dúvida do nosso trabalho, não é verdade? Então a gente quer servir, a gente quer servir, porque a gente sabe que ninguém vende sem servir. Mas às vezes a gente, com três comentários, você já vendeu alguma coisa da pessoa que vai falar então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem uma pessoa perguntando do livro, chama Cérebro, uma autobiografia e eu já vou me lembrar do autor, Richard. Eu vou anotar também, Cérebro, uma autobiografia. Deixa eu ver se tem um outro livro dele aqui, pra eu... Não, estão todos lá no meu quarto, porque eu estou apaixonada por esse autor. Ah, legal. Então, essa é a questão, você olhar pro projeto como um todo, você não prestar nem só atenção com likes, que uma vez era like, quando o like era aparente, agora é o comentário, agora é a reação e tal. Você tem que prestar atenção no resultado que isso está trazendo pro teu negócio. Esse é o ponto. E não deixar que é Cérebro uma autobiografia, isso mesmo, Gardelio, se quiser olhar o autor, que eu sou bem esquecida o nome de pessoa. Ah, legal. Mas é Richard o nome dele. Você tem que olhar o seu projeto como um todo, não só o engajamento, não só... Você tem que olhar de uma forma global, porque se você ficar sofrendo e quiser em todo o post, porque não é todo o post que engaja, né, Carol? É objetivos de negócio. David, não é Richard. Isso, é ele mesmo. David, eu digo, né? Olha, por exemplo, quer ver uma coisa que os meus alunos me perguntam? Ai, Carol, uma vez um aluno postou assim, você mandou fazer post de depoimento e foi o pior engajamento que eu já tive até hoje? Eu falei, claro, é esperado. Porque o post de depoimento você está fazendo por quem? Por você ou pela audiência? Por você. É uma venda quando você faz um post de depoimento. Então, é natural que os posts de venda, de oferta, que são necessários, tem os momentos de vender oferta, né? Uma parte da sua estratégia de conteúdo gratuita para vender conteúdo pago? Uma parte? Exatamente. Que sustento gratuito, por sinal. Financia, né? Financia. Então, você vai ter um momento que vai postar o depoimento de cliente e quase não vai ter like nem comentário lá no feed. Só que tem, sei lá, dez pessoas em cima do muro para comprar o teu produto ali indecisa, com uma objeção mental, vou no voo, vou no voo, vou no voo. E aquela pessoa, uma, duas, três, que olhar aquele depoimento naquele momento ela vai comprar. Então, é saber analisar mesmo olhando o todo do seu negócio. E isso com depoimento, outros posts que você faz, por exemplo, para construir uma autoridade, mostrar um pouco o seu histórico, sua procedência. É claro que ele vai ter menos engajamento que os outros. Então, não dá para você... O meme, ele dispara o engajamento do perfil. mas como é que você vai vender de meme? Viver de meme? Porque no momento a pessoa vai comprar de você. Porque ela fala assim, eu não vejo essa pessoa gerar conteúdo, qual é a procedência dela. Então, o segredo, na minha opinião, é o mix. Tem que ter um mix perfeito, né? Dos conteúdos. E você tem que falar que abriu o carrinho, você tem que falar que está disponível as vagas, tem uma hora que você tem que falar. E aí, eu vejo o pessoal tão ligado, como é que eu vou engajar, se não engaja, daí vai ficar lá 30 likes. Gente, o que importa é o conjunto da sua banda, entendeu? É o conjunto da banda. E não um instrumento isolado, né? Perfeito. Acho perfeito. Olha, vamos pegar outra pergunta. Você quer escolher agora? Porque eu escolhi a anterior. Agora eu quero que você escolhe. Tem gente falando aqui, meninas, tem engajamento. A galera sempre interage. Porém, não tem aumentado o número de seguidores. Qual dica? Bom, aumentar o número de seguidores, primeiro a gente tem que ver o seguinte, vai lá no número de seguidores que você está ganhando e vê o número de seguidores que você está ganhando e que você está perdendo. Porque, assim, trocar seguidor é uma coisa que sempre vai acontecer. Então, assim, quando alguém vai embora do teu perfil, eu costumo dizer, assim, não é perda, é livramento. Porque aquela pessoa estava ali para o Instagram mandar um negócio para ela, orgânico, e para ela não se interessar por você. Então, é muito melhor que a pessoa vá. Entendeu? É livramento. É livramento. O que você tem que olhar é se você ganhou novas pessoas. E esse ganho, assim, opa, a pessoa te conheceu e está interessada. Então, assim, ah, eu ganhei dois mil seguidores, mas eu perdi mil e seiscentos, está legal. Ganhei quatrocentos, está legal. Está muito legal. Porque você, na verdade, você ganhou mil. Ah, mas é aqueles que foram embora. Tchau, arrivederci, né? Porque não é, não, não, a gente não quer seguidor que não esteja aí para nós. Esse é o ponto. Então, se a pessoa foi embora, que boa, obrigada, entendeu? Felicidades. Esse é o ponto. Então, essa é a primeira coisa. Porque um dia, uma aluna também reclamou que não ganhava seguidores, não ganhava seguidores. Realmente, ela não aumentava muito na conta. Mas ela estava ganhando. Só que ela tinha alguns seguidores. Aí, até ela me contou que usou automação. Então, esses seguidores estão indo embora. Que bom que fossem aqueles todos da automação, né? Então, aqueles que não interagem. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. A segunda coisa que eu posso dizer assim sobre ganhar seguidores, se tem uma coisa que faz ganhar muitos seguidores, são as collabs. Então, eu estou aqui com a Carol. Carol é uma fonte inesgotável de seguidores para mim. Porque os alunos dela, tem um bônus lá dentro, um bônus meu dentro do curso. A pessoa vai lá, veja que escolha inteligente. A pessoa vai lá, não é que ela viu um anúncio, ela viu uma aula comigo, ela viu um curso comigo lá dentro da Carol. E a Carol já sabe para quem ela me mostrou. Então, as pessoas que vêm, elas já vêm gostando de mim, elas já vêm sabendo o que eu falei, elas já vêm com a minha marca pessoal, né? Já. Na cabeça. Na cabeça. E aí, então, esse é um ponto muito, muito legal. Você faça collab. Ah, você precisa conseguir um collab com alguém que tem milhões de seguidores? Não! Você pode conseguir um collab com alguém que tem o mesmo número que você ou até menos. Não importa, porque às vezes a pessoa tem menos audiência, mas ela não tem a sua audiência, né? Você pode trazer seguidores de uma audiência nova. E a terceira coisa que eu acho bem interessante, cuidado com as collabs, não é interesseiro. Tem que ser collab que dá... e que tenha... E que faça sentido também, né? A gente vem fazendo collab com todo mundo, tem que fazer uma troca de audiência inteligente. Lá no grupo do Telegram das alunas, elas estão usando muito essa estratégia, sabe? E tá dando certo. Tá dando super certo. Collab é muito bom. Muito bom. E a terceira coisa, faça conteúdos compartilháveis, né? Compartilháveis, exato. Esse é o ponto que é uma das coisas que mais vem em seguidores é quando a pessoa vê o seu conteúdo em alguém, alguém te marca, alguém te cita e ela, hum, gostei, vou ver quem é, daí entra no perfil e gosta. E também a pessoa, ela vem com uma referência. Então, essa dica é muito boa. Sim, e identificar qual é o conteúdo, o tipo de conteúdo compartilhável no seu nicho. O meu já sabe. Exatamente. Exato. E fazer isso como? Fazendo... Tem que conhecer o cliente, lógico. Fazer testes e ir lá monitorar nas métricas pra ver. Exatamente. Ver o que foi mais compartilhável. Ranquear e ficar, olhar isso até descobrir o tipo de conteúdo e pegar a veia. Porque, assim, eu confesso que eu nem olho essa métrica mais. Porque eu já sei. Assim, eu já sei qual é o tipo de conteúdo que eu tenho que fazer uma vez por semana e que é muito compartilhado. E, assim, de novo, se eu fizer só esse tipo de conteúdo, eu também tô ferrada porque eu esqueço de trabalhar minha marca pessoal, eu esqueço de trabalhar minha autoridade, eu esqueço de trabalhar um pouco de inspiração que eu gosto, que tem a ver com a minha marca pessoal, né? Então, são várias coisas, assim, que a gente tem que considerar. Essa visão estratégica do que o conteúdo tá trazendo. não dá pra se perder em nenhum paraíso, né? Porque tem gente perdida no paraíso do like, gente perdida no paraíso do engajamento, gente perdida no paraíso da mimetização, do compartilhamento. Não, a gente tem que olhar todo o cenário, né? Porque o negócio é a gente ter prosperidade. Isso que importa. Assim, eu falo, ai meu Deus, gente, não é bala de prata, não. Esquece a tal bala de prata nesse negócio de empreender na internet ou fora da internet que não tem jeito, não. Vamos responder mais uma pra eu te liberar, né? Porque a gente tá fazendo uma hora aqui, acho que eu vou ter que fazer outra, ok? Vai cair? Tatu não faz? Não, não. Pra mim, não. Tá ficando. Tu vê? Eu nem faço live e pra mim ficou. Já ficou. Fiz uma e ficou e foi ficando. Esse negócio do Instagram é uma caixinha. Aleatório. É muito aleatório. E ontem eu tava com a Kenia que tava com um momento duzentos e tanto e de repente caiu assim todo mundo pra oitenta, noventa. Aí ela falou Carol, você percebeu? Tá tendo isso direto no Instagram. Tá aqui e de repente faz assim cai pra todo mundo aí o pessoal começa a voltar. Então eu não sei se com essa história de eleições também, né, Regiane? Tá acontecendo, tão mexendo muito na ferramenta ou enfim, o negócio tá meio bugado. Vamos lá. Vamos fazer, vamos pegar mais uma aqui? Se cair, tu quiser começar de novo, tô aí. Não, mas... Ontem não caiu não, tá? Só esse bug, mas ficou. Assim, desceu o número e voltou. Tá. Vamos lá. O que mais que a gente vai pegar aqui? Deixa eu pegar uma muito boa. Não tem mágica, é muito trabalho. Isso mesmo, Camille. Camille hoje fez um story dizendo que ela queria ver nós duas juntas. Eu lembro que eu vi o story dela. Ela acha que ela é sua aluna e minha deve ser também. Mercúrio retrógrado. Aqui, ó. já tem várias explicações. Mercúrio retrógrado chegou. Vamos pegar aqui uma bem assim pra gente esticar o cérebro da Rejane que ela é muito inteligente. Então, fica... Não dá pra pegar... Ó, somar com o pessoal. Inteligente, cabeçudo, cabeçudo. Engraçado. Já tô te dando a pesquisa aqui, ó. Com as minhas palavras, mas você faz a pesquisa aí na sua galera também, né? Mas eu acho, acho você engraçada, acho você inteligente, você cabeção, né? Cabeçando. Cabeçando. No YouTube é perigoso. Estilosa. Estilosa. Então, a gente vai juntando competências profissionais e pessoais porque a gente ama competências pessoais e profissionais. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vocês estão aqui, ó. Conheci a Rejane no curso de marca pessoal da Carolina. Olha só. Agora faço criadores de conteúdo. Olha aí. Viu? Olha. Olha aí, ó. Uma troca, né? Obrigada, porque assim eu consigo que ela faça mais bônus pra mim. Vale a pena. Muito? Nossa, foi o bônus mais lucrativo do mundo. É. Olha só. Tem uma pessoa aqui que falou de um assunto que é antigo esse assunto, mas é bom falar. sobre... Fui patrocinadora de um sorteio, os velhos sorteios, e ganhei vários seguidores. Mas o meu engajamento caiu muito de 300... Peraí. O meu engajamento caiu muito de 300 pessoas diárias nos stories para sempre. E já vi várias coisas e mudei a cara do perfil e nada ajuda. Esse negócio de visualização dos stories, as pessoas às vezes fazem uma causa e efeito e não é necessariamente o sorteio que ela fez, né? Porque esse negócio tá fogo também. Tá meio doido, né? Tá. Tá muito doido e assim, ó, Carol, tem uma coisa pra contar se tu quiser. Esses dois dias que eu fiz seis horas de live, as visualizações no meu stories foram pra um quinto. Olha que louco. Eu já não tenho muita, né? Já foi, porque faz difícil mesmo, às vezes eu não apareço no story, quatro, cinco dias aparecer, só fica lá compartilhando as pessoas. O stories é trabalhoso mesmo, você tem que estar lá. É, é. E aí, agora eu vou ter uma gestão do meu conteúdo, vou ter um gestor de conteúdo pra mim próprio, daí eu acho que eu vou fazer meu story que ele vai me obrigar. Bom, mas enfim, aí isso é uma coisa importante pra gente saber, né? Que tem gente que faz duas, três lives por dia e às vezes fica achando que isso é uma vantagem. Mas o que que a gente descobriu? Isso aconteceu não só no meu perfil, mas no outro perfil que a gente gerencia também, mesma coisa. Fizemos a retransmissão e aí despencou os stories. Porque o que que a gente entendeu? Que os stories e a live é o mesmo, tipo, ou ela tá exibindo... Mesmo algoritmo, você acha? No mesmo canal? Eu acho que é o mesmo espaço, entendeu? Por exemplo, se as pessoas ficaram aqui assistindo a tua live ou tu ficou usando aquele espaço, ele vai, durante aquele período, vai... Não sei se ele não vai recomendar os teus stories fora daquele período, a gente não entendeu exatamente. A gente só viu o mesmo fenômeno nos dois perfis, né? Então, quando a pessoa tá assistindo a live, ela tá recebendo menos, ela não tá vendo os teus stories. Eu não sei o que que acontece, mas os dois... Eu acho que não é pra gente ficar tentando entender. Porque é uma caixinha preta, né? Eu confesso que eu não entendo. Visualização de stories é um negócio que eu não perco tempo tentando entender. Nem eu. Nem eu. Eu tenho que... Às vezes eu procuro entender e hoje a gente vai fazer... Essa semana a gente vai fazer outra transmissão num perfil grande também e eu quero avaliar isso. Mas, assim, eu tenho que ter só às vezes as respostas, mas o meu eu não tô nem aí, entendeu? Porque eu tô... Eu tô no... Eu tô no movimento, entendeu? E eu faço muito anúncio, então eu ganho lá no anúncio, né? Não faço só conteúdo orgânico, a gente trabalha bastante. Ah, eu também não. Se depender do orgânico, é aquela história, né? Um dia tem, outro dia não tem. Tem que começar devagarinho, assim, com o tráfego pago, porque é uma cínica, né? Claro. É uma coisa fácil, mas tem que reservar um din-din se a gente quiser começar a aumentar o alcance dos posts, né? Total. Nessa época de eleição tá mais caro. Tá muito mais caro. Sim, mais caro. O ROI tá tipo, ó... Nossa, tá assim, difícil, né? Tipo assim, o lead 10 reais. Tá complicado o negócio. Mas, enfim, qual que era a pergunta da pessoa que eu sou rainha, gente? Era sobre o sorteio, os tpeis... Ah, é! Muito importante. Que ela acha que fez sorteio, ganhou 300 e caiu o engajamento e caiu a visualização. Eu só mencionei que não dá pra determinar a causa e efeito desse jeito. Não. Tá muito louco. Mas sobre a questão de sorteios, comenta, por favor. Pois é. Eu acho o seguinte, na minha visão, o sorteio eu tiro no pé. Mesmo você achando que vai crescer. Você vai fazer um sorteio pra tua audiência, pra dar alguma coisa pra quem já te segue. Mas trazer seguidores com objetivos, que hoje tem até patrocinador, a gente patrocinando moto, tá? Eu sou marcada em 20 sorteios por dia, tá? Mas, assim, gente, o que a gente já observou? Primeiro, pode ser um tiro no pé. Porque pode trazer um monte de gente que é só interesser e depois as pessoas ficam ali e esquecem que estão te seguindo, mas até vão olhar ali quem é essa pessoa que eu segui por quê. Nem lembro que é por causa do sorteio, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas tem outra coisa, Carol, que a gente tá desconfiado. Que o Instagram tá penalizando esses perfis que fazem sorteio. Ah, é? Eu sei que eu não faço aqui. Eu não faço também. Só que o número de pessoas que uma vez fazia sorteio e funcionava e agora vem com essa mesma coisa e falar com a gente e dizer, olha, eu sempre fiz sorteio e agora eu não tô conseguindo mais o sorteio. traz menos gente e depois o engajamento cai lá embaixo. Eu não sei se o Instagram não está detectando, entendeu? Que tem muita marcação do perfil e daí acontece alguma... Né? É, pode ser. Eu fiz sorteio, mas já tem muito tempo, sei lá, dois anos ou três que eu fiz pra sortear os livros que eu ia vir pra Portugal e eu tava com muita, muito dó, assim, de sair dando os meus livros. Aí eu fiz uma vez um sorteio, se for fazer, pelo menos que seja um assunto que a sua audiência vai adorar e que vai mantê-la conectada com você. Tipo assim, pra descobrir você. Se você acredita, né, que aquele produto não é um produto caça-níquel, como a gente chama, não é só pra pegar qualquer seguidor, é um seguidor interessado em livro, por exemplo, não interessa. Interessa você? Interessa. É um seguidor que é interessante, que gosta de ler. É o menos pior e eu fiz também como uma estratégia de relacionamento, de engajamento com a minha audiência, foi super bacana. Eu já fiz sorteio de convite pra evento, mas eu sempre faço assim, eu não obrigo a pessoa a... Eu faço um sorteio de quem comentar, porque só isso já vai levar a muita gente, entendeu? Então assim, diz aqui que eu quero, porque você merece e tal, que daí fica lá um monte de comentário, eu vou sortear em quem comentar, mas eu não mando marcar ninguém, sabe? É, a marcação, nossa senhora, é muito chato. Pior que não tem como evitar. As pessoas já me perguntaram, como é que eu faço pra evitar isso, assim? É muito chato mesmo, demais. É, não é? Olha, 11h10 aqui, pra você são 7h10, mas vamos fazer uma saideira, porque tem muita pergunta. Olha, eu nem, eu nem desliguei os comentários, eu nem desliguei os comentários, porque eu queria mesmo pra gente ter essa interação, ficou na cara da Regiane, Regiane, o segredo é ficar assim, na lateral, quando tem que comentar. Tem os macetes, vai ficar bonito no print, vamos fazer um print? Vamos, vamos fazer. Faça um print com a tela das pessoas. Vou ficar bem aqui, vai gente, faz o print. Eu gosto com a boca aberta, assim, que eu gosto de sorrir mesmo. É bom que até cortou a minha testa, que tá lustrosa, tá loucura. Ih, começa. Aí, aqui, ó, aqui já cortou. A loucura de nós, mulheres, testa lustrosa. Nossa, nessa hora, eu tô toda oleosa, de tanto estresse, o dia inteiro, correria, então, chegou a hora, tu dá pra fritar um ovo, viu? Eu sei, eu te entendo, olha, tem umas dicas pra você, num vídeo que eu fiz, ó, osteopata, falei pra minha audiência esses dias. Agora, é na minha agenda marcada, preventivo. Exames todos em dia, você tá com os exames em dia, dona Regina? Amiga, acabei de fazer uma cirurgia no útero, né? Sabe? Fiz, fiz uma cirurgia no útero. É, daí agora tem que normalizar umas coisas pra, mas fiz uma cirurgia, aí tive que passar antes por um monte de hormônio e tal. então, essa parte tá tudo bem, né? É, não tirei o útero, outubro rosa, né? Outubro rosa, então temos que incentivar a mulherada aqui a botar isso tudo em dia. O que mais? Você tem seguro, posso perguntar essas coisas? Pode. Você faz seguro de aquela empresária autônoma pode ter que parar de trabalhar e aí já era, né? Faturamento vai lá e tá. Você faz seguro? Aliás, eu vi tô falando num vídeo, eu vi tô falando num vídeo isso. Tem, eu tenho seguro de invalidez, seguro de acidente, seguro por morte, seguro por morte, e tem o seguro. E aquele diário de afastamento temporário? Tem, também tem. Eu tenho, é isso que eu tô vendo. Ah, então eu vou tricotar com você depois que eu tô vendo uns aqui, porque é sério, cara, assim, a gente fica sabendo de umas coisas, é caro, aí a gente fica assim com aquele dó de pagar porque, pô, vai um dinheiro no ano, né? Só que você pensa assim, caraca, cara, se eu cair, quebrar uma perna, ficar internada, eu dependo da minha presença aqui pra tocar as coisas. No teu caso, menos um pouco, né, Rejane? Porque você tem agência, as pessoas, mas no meu caso, eu andei ficando meio paranoica com isso. Não, não, depende de mim ainda 90%, não é 100%, mas 90%. Carol, eu sou a pessoa mais prevenida que você pode imaginar na vida. Eu sou uma pessoa, que o meu marido diz assim, você é pessimista, eu sou pessimista, eu penso em tudo, que pode dar errado, entendeu? Se isso é ser pessimista, valeu, eu sou pessimista. Outro dia, tu acredita que a gente foi a São Paulo antes da pandemia? Outro dia, antes da pandemia. A gente foi a São Paulo e a gente chegou no aeroporto, eu e o meu marido. Aí eu falei, não, tu vai às 7h40, eu que vou às 7h20, mas por quê? Porque tu vai pra Guarulhos e eu vou pra Congonhas. Mas por quê? Porque a gente tem um filho, se cair o avião, vai cair um sonho. Você tá louca, né? É sério. É sério. Eu penso em cada... Eu penso em cada... mas eu... Mas assim, eu não sou, mas eu... Cara, eu respeito pra cacete, porque tem gente que tem essa crença e tem que... Cara, na minha cabeça passam todas as possibilidades, e ainda acontece, mas que não passou pela minha cabeça. Gente, eu assim, ó, eu sou a rainha do plano B, eu tenho o plano B, C, D, E, F, se não der aqui, vai dar aqui. E eu tenho essa... E esse é o meu... Ó, tá vendo? Aí já tem gente que tá assim... Ó, pra você ver como que é o mundo, né? É modelo mental, é experiência de vida, cada um tem a sua. E o legal é a gente conviver todo mundo, né? Porque tem gente que, tipo, não respeita a opinião do outro, né? É incrível. E aí, é muito legal ver os modelos mentais. Tipo assim, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Eu nunca imaginaria que você faz isso, olha que legal. Eu fiz naquela vez, porque eu pensei, passou na minha cabeça, e se eu puder, eu vou fazer, porque eu acho assim, ó, a gente tem um filho, né? E ele ainda precisa da gente, entendeu? Então assim, o que custa? Olhou ali, mesmo preço, vai pro lugar, ele chegou dez minutos depois que eu no lugar, tá tudo certo, entendeu? Exatamente. Olha, tem uma amiga aqui que é recriar presente, que ela falou assim, é, responde a minha, responde a minha, só que deve estar lá pra cima, recriar. Se você for rapidinha, e botar em troco, pra gente não ter que ficar achando que você vai ser a próxima selecionada, pra gente fazer a nossa saideira. E, ó, tem um monte de gente se identificando. Eu ando numa vibe, assim, de falar dessas coisas, sabe? De falar dos bastidores, das preocupações, das coisas que tiram o sono, porque só a gente sabe como é solitário empreender, né? Você sente isso? Solitário pra decisões, assim, não é só com a equipe, mas quando tem que decidir uma coisa, é você com você, né? Nossa, é muito, e assim, ó, eu tenho muita gente pendurada em mim, então, assim, a gente ter uma equipe grande, é muita gente, a empresa alimenta muita gente, isso é uma responsabilidade, é uma responsabilidade que me tira mais o sono ainda, então eu preciso tomar a decisão certa, que não é o meu, não é o meu que tá na reta, é a pele de um monte de gente, né? Não é o meu skin the game. Agora até tô com eles, tô dividindo mais as coisas. Fiz uma mentoria, isso é uma mentoria legal, Carol, porque a gente consegue dividir, né, com as pessoas, às vezes, que estão no mesmo, no mesmo momento profissional que a gente, a gente consegue, às vezes, só de falar, não é nem que você vai fazer alguma coisa diferente, mas só de você trocar, fica legal. Não, eu tô, assim, nesse aspecto profissional, eu também tô bem, eu tô no Mastermind da Paula, então tá bem legal. Ah, você tem a Paula. Eu não fico isolada e tudo, a gente tem os encontros, é bem legal. Mas eu tô falando, assim, tem decisões, sabe, que às vezes eu me sinto, ai, meu Deus, é o que tem que decidir mesmo. É solitário. É solitário, é solitário, assim, né? Dominatrix, que nem o pai que me chama, meu marido, é dominatrix, então aguento. É, então aguento. Ó, já falaram aqui que você é, como é que é? Número 3 no Enneagrama, você conhece o Enneagrama? Sabe qual é o seu número? Ah, eu não sei, eu já vi pessoas falando, mas eu nunca fiz. A Recriar Presentes, ó, ela botou aqui, que ela quer saber se você, você tem muitos modelos de óculos e ela quer saber se você tem lentes nesses óculos, ou não, se você não precisa. Vamos, vamos lá. Porque é caro botar lentes nesse troço todo, né? Ó, os óculos todos têm lentes e eu tiro as lentes, ó. Porque quando eu quero eles com lente, eu uso com lente, ó. Lente. O óculos com lente. Eu tenho vários modelos de óculos, mas quando eu vou gravar vídeo aqui em cima, eu sempre deixo um sem, um sem lente. porque senão o ring light, o da Carol não tá refletindo, tá sem o ring light. Eu tenho um segredinho, é uma luz que vai assim pro teto. Ah, entendi. E hoje eu botei uma outra lateral assim pra entrar, mas é pro teto, minha luz, porque o ring light com esses óculos aqui, eu não consigo mais fazer sem óculos, porque eu não enxergo de perto. Então eu tenho que colocar pra ler os comentários. E aí ficava realmente a bola do ring light, eu não gostava muito, então... Mas olha, essa é uma super dica pra fazer live e pra quem não precisa ler, né? Pra ficar estilosa com... Se fizer parte da sua marca pessoal, eu adoro óculos escuros, mas óculos de grau. Só que eu não vou fazer vários, porque eu preciso pra enxergar. Então é esse aqui mesmo e esse aqui já é minha marca pessoal. E eu uso lente, gente. Então assim, às vezes eu tenho uns vídeos sem. Ah, você usa lente. É, mas eu vou contar pra vocês assim, ó. Às vezes eu uso óculos, às vezes eu uso lente, tá? Às vezes eu tô de óculos mesmo, que eu uso óculos pra longe, sou míope. Só que olha só, quando eu me olho, agora eu tirei aqui o óculos e parece que eu estou pelada. É a sensação que eu tenho quando eu tô me olhando. Gente, eu tô nua. É, a gente tem falta mesmo. Aí, claro, eu boto óculos. Mas às vezes eu não tô afim. Quando, por exemplo, assim, às vezes quando eu vou gravar vídeo que a Carla vem me maquiar e ela abre um pouco o meu olho, ela faz... Aí eu gosto, entendeu? Ela pinta mais o meu cílio. Aí eu gosto, eu já não me sinto tão nua. Porque, gente, a gente tá se sentindo a coisa mais importante, né? Por exemplo, eu faço babyliss no meu cabelo. Aí outro dia eu tava fazendo e o meu cabelo tava liso, meu cabelo bem liso. Aí o meu marido falou assim, Ai, tu faz esse babyliss no teu cabelo faz 5% de diferença no teu visual. Aí eu olhei pra ele e disse assim, Mas esse 5% faz 100% de diferença na minha autossegurança. Daí ele calou a boca, né? Ok, faça o seu babyliss. Eu te espero. Suficiente. E olha, faz a maior diferença. Fica muito legal. É que o homem não vê essas coisas, né? O homem, tipo assim, né? Mas tá igual. Eu falo, não tá igual. Olha aqui, ó, esse movimento aqui. Ai, tá igual. Não, tá um super movimento. Tá ótimo. E a Rejane, e a Rejane, ela tem vídeo de YouTube bombadão, né? Aí a... Como é que fala? Alguém falou aqui, Rejane? Eu não consigo acompanhar todos os seus vídeos. Porque você, cara, eu preciso aprender, assim, essa consistência que você tem nos vídeos do YouTube. Eu te ensino. Eu te ensino e tu vai tirar de letra? É, eu não consegui ainda, né? Porque também aqui agregou um monte de função, né? Quando eu vim pra Portugal. Carol, eu gravo tudo num dia só. É oito vídeos por mês. E mais uma live. Essa live, se você me permitir, vou botar lá no meu YouTube, tá? E aí ela vai no sábado. As lives vão no sábado pro YouTube. Mas eu gravo tudo num dia. Então, tipo assim, maquia, faz o babyliss, bota as roupinhas que vai fazer e manda pro editor. Não precisa nem trabalho. E tem que roteirizar antes, que é o que dá trabalho. Que eu não consigo parar pra fazer. O roteiro, é. O roteiro... O mês inteiro fazendo roteiro pra gravar só no dia. É, gravar no dia. Mas essa é a melhor. Essa é a melhor. É a melhor fazer a produção em massa e depois você fica tranquila, né? E sai naquele horário, né? Porque muita gente me pergunta de YouTube. E eu falo, gente, YouTube tem mais ciência que Instagram. YouTube tem que ser cumprir aqueles dias certos, no horário certo. Porque senão o canal não cresce, né? Você não vê as tardes. Depois... Não, e demora. Porque o meu canal demorou três anos pra ter 100 mil, 110 mil seguidores agora. É bastante tempo. As pessoas não têm essa paciência. Mas eu tive paciência. Estive Luana Franco também me puxando pelos cabelos. Quinta-feira tem Luana Franco aqui pra ajudar a ganhar 100 mil seguidores no YouTube, tá? Luana é muito fera. Ela é fera nisso. Consistência, né? E aí teve um amigo aqui. Você percebeu que eu não consigo ir embora. O que está acontecendo? Tchau, Rejane. Ai, não. Vamos ter que encerrar. Vamos sair a francesa. Vamos sair a francesa. Tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? A casa está cheia. Vocês são pessoas aqui. A gente não consegue ir embora. 370 pessoas. E você já viu essa moda que tem gente que fala assim, ah, mas tem pouca gente na minha live. Eu não faço. Mas criaturas são pessoas. Imagina se tiverem... Nossa! Se tiverem cinquenta, elas são cinquenta pessoas do outro lado. Nossa! Dez pessoas. São dez pessoas do outro lado te dando a coisa mais cara que tem na vida delas. Que é o tempo. Exatamente. E eu vou falar que se não fosse esse negócio chamado tempo, eu ia ficar aqui até... Ah, inclusive, Carol, sabe uma coisa que o Covid me impediu? Eu ia a Portugal e a Espanha. Eu ia palestrar num congresso na Espanha. E daí eu e o marido, a gente já tinha feito o roteiro que a gente ia ficar... Ia a Portugal e a Espanha. Porém, né? O ano que vem, se tudo der certo, 2021, se a coisa tiver melhor, eu pretendo te visitar. Então tu vai... Me aguenta porque... Então faça, meu favor. Aí a gente pode gravar um vídeo no YouTube, podemos fazer o outro posto. Se você passar por esta terra, né? E não falar comigo, eu vou sentir que eu não sou boa o suficiente. Não, mas eu vou falar. Aquela crença limitante horrível que distrai uma vida. Eu vou falar que eu adoro uma ciceroneada de alguém local, entendeu? Eu acho indispensável se eu viajar e não fosse ciceroneada, pelo menos em alguns momentos, por algum local que tá lá há anos. Nossa, a viagem não é a mesma coisa. Pode deixar que tu tá na minha lista. Olha, gente, tá muito engraçado isso. As pessoas estão assim, eu amei essa live. Elas estão expulsando a gente já. Eu amei, eu amei. Elas estão se despedindo. Elas estão andando de novo. E tem outra que tá assim, não, vamos abrir um vinho agora e continuar esse papo que tá demais. E aí? Não sei se vou ou se fico. Não sei se vou. Oh, Rejali, olha, obrigada. Não, eu vou. Eu vou porque são 23 e 22, gente. Só por isso que eu vou. E amanhã é dia de completar várias missões já programadas. Quem aqui for minha aluna do curso AMP, Arras na Marca Pessoal, amanhã a gente tem um encontro bem legal no Zoom, tá bom? Então, tô preparando aqui umas coisas, uma conversa gostosíssima com vocês. Rejali, obrigada. Tô te esperando aqui em Portugal. Ai, Carol, eu que tenho que te agradecer. Nossa parceria foi muito legal. Olha, te admiro. Confesso que quando a gente conversou a primeira vez ainda, não te conhecia. Mas depois só de ver os teus posts, só de acompanhar os teus stories, de ver os teus vídeos, assim, olha, minha admiração eterna, tá? Porque, justamente porque a gente tá conectada pelas ideias, a gente tá conectada por valores. Então, assim, obrigada pela tua contribuição no marketing digital, que é incrível. Obrigada pelos teus seguidores, pelos teus alunos, que são, assim, olha, maravilhosa. Fiquei aluna de várias, eu fiquei amiga de várias, tá? Gente, elas são arrasadoras. Arrasadoras, arrasadoras. Mas tem os meninos também, que, ó, o Ossi é totalmente da minha comunidade arrasadora, só que a gente faz um parêntese O pra ele no final. Arrasadoros. Ele tá em todas, ele começa em todas, ele vem aqui. E eu tenho alunos também lá no Marca Pessoal Homens, só tem um produto meu que é só mulher. Mas é que eu falo pra elas mesmo. Acho que é uma questão, assim, de propósito, sei lá. Não, é que conecta. Eu também tenho mais alunas, eu tenho alunos. Na verdade, a gente tá 60, 40. Eu tenho alunos e tenho alunos. Mas as alunas são as mais participativas, sabe? É, mas não participam tanto. É, eles são mais objetivos. Por isso a gente gosta mais das meninas, né? Que é o clube da alunosinha fofocam mais nas mentorias, né? Engajam mais, mandam direct, que a gente gosta de saber. Isso aí. Comigo também. Muito obrigada. Admiração recíproca, total. Por isso que eu tô te chamando aqui, porque você é top, tá bom? Ai, amada. Um beijo, amiga. Um beijo, beijo, galera. Obrigada. Beijo, galera. Muito obrigada. Até amanhã. Amanhã tem live. Beijos. Tchau, gente.